Oi amores, olha quem tá aqui, Rafaela Gente, começando mais um vlog pra vocês, diretamente do centro de Juazeiro Ai gente, já são onze e tanta da manhã Hoje a gente tinha várias coisas pra resolver, mas minha avó teve que vir aqui no médico Ai minha mãe entrou com ela, ela tá com meu tio, mas minha mãe entrou com ela E a gente tava aqui esperando minha mãe, primeiro a gente foi no correio, demorou um pouquinho Depois a gente veio encontrar minha mãe, já estamos aqui quase duas horas, minha avó ainda não terminou E estamos aqui esperando na praça E eu já estou com fome Eu comi só um biscoitinho com um cafezinho mais cedo Ai, é isso, a Sofia já está cansada e entediada, cara Cansada e entediada Estamos aqui, gente, na praça Mamãe tá sem internet, meu amor Já já a vovó chega e a gente vai papar, comer alguma coisa Você quer comer o que? Com saldo de cano também Carrinha Carrinha Tem que ver um lugar que vende comida Arroz Arroz Macarrão Macarrão O que mais? Feijão Gente Vem, Sussu Vem, meu amor Vem cá, amor Vem Vem aqui, vem, Sussu Tem que ficar com ela assim, grudada, gente Porque todo cuidado é pouco com criança Você quer água? Sim Vou sentar aqui nessa pontinha Obrigada Aqui, filha Tá Aí É isso Estou esperando minha mãe Vamos ver o que a gente vai fazer aí Rafaela quer o quê? Pintar o cabelo, gente Eu também quero Só que eu estou achando que tem que descolorir Não tem que descolorir Descolore e faz mal pro cabelo Mas aí Mas aí não vai pegar, minha filha Por isso Justamente por isso que eu desisti Mas tem tinta própria Que clarei o cabelo Ou seja Não estou confiando Depois que meu cabelo ficou uma Com furta cor Aqui era uma cor Aqui era outra Aqui era outra Aqui era outra Eu não quero faltar Pra passar por isso, não Aí Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vovô vem na estante Você vai ver ali no hospital Vai ali rapidinho Já vem Já vem Diga Venha logo Venha logo Venha logo Aí ela já vem Ela vai lá ver a bisa E já vem Viu? Vamos lá Vandinha Ah, minha filha Agora ela não quer carregar peso Ela traz a vandinha dela E não quer carregar o peso Deixa eu botar ela no colo aqui Gente, esperar Começamos as andanças aqui E paramos o que? Olha o quebra queixo Olha aí Eita Olha que delícia Eita, meu Deus Só nós devemos ver essas coisas Bom dia Lembra queixo de graça Graça manda vender Vem pra cá Você que é diabético Tenha cuidado Que o docinho tá na área Olha que coisa mais linda Eita Não precisa não A gente tá comendo Obrigada Aqui, rapaz Foi isso aqui que eu vou Tudo bom, minha filha Como é que tá? Olha, gente Eita Doce bom Viu? Doce bom É que era pra queixo Mas é molinho Molinho, ó É delícia Simbora Sossô Paramos aqui Pra comer agora, gente Bora papar Gente, chegamos em casa agora Cumpri uma capinha nova Com meu celular Porque você não tem noção não Ui Como a outra tava Olha isso Olha isso Como a minha capinha tava Que vergonha, gente Olha, a Rafa Ela também Mostra aqui, Rafa Olha que linda A da Rafa E a minha Deixa eu mostrar como é que tava Tava pôde, pôde, pôde Aí a Rafa Ela foi comprar pra ela Eu disse Ah, vou comprar logo Oi, amor Vamos tomar O que foi? Vamos tomar banho rapidinho Dar um banho na Sossô, gente Depois eu vou tomar um banho E descansar Aqui também A sua tava melhor Que a minha, minha filha A Bia tava pôde, olha Oxi Tá toda nervosa A Rafa Ela comprou uma tinta, gente Pra pintar o cabelo Amanhã de manhã Eu vou pintar o cabelo dela Que ela quer gravar pro TikTok dela TikTok Simbora Gente, passei nas americanas, ó Aproveitei e comprei o leitinho Da Sossô Eu comprei dois Porque você comprava dois E ganhava um desconto Comprei chocolate Colotinho, ó Esse aqui é da Rafa Os outros eu já guardei Comprei biscoitinho da Sossô Também Comprei esse mucilão de arroz E na loja de cosmético Cosmético Eu comprei esse Amasterol aqui, ó Que eu gosto de usar Como pré-pull, ó Pré-pull, pré-pull Sei lá como é que fala E o meu já tá quase acabando Comprei esse tônico aqui, ó Também Paguei R$17,50 nele, ó Esse tônico bomba Noturno Crescimento E Esse aqui eu paguei R$10,50 nele, gente Ele tem 320ml Comprei também umas xuxinhas Também, ó Pra Sossô Tá vendo? Eu ia... O cabelo dela tava meio solto Eu não levei xuxinha Eu acabei comprando Foi R$12,00 e pouquinho, ó Foi isso Gente, tirei um cochilo Estou aqui agora Eu vou espar a manguinha Manguinha e espada, gente Espar a manguinha e espada Depois eu vou passar uma vassoura na casa Passar um pano Que a sua filha Com certeza vai querer brincar E ontem choveu aqui Deu uma chuva forte Ai, que um monte de gente tá aqui Acabou que Pisa lá fora Pisa aqui dentro Pisa lá fora Porque eu tava ficando sujo, né? E eu já não tive tempo de ajeitar Eu vou fazer isso Acabei de pegar Temos compromissos E é nóis Deixa eu chupar minha manguinha Ô, manga boa Olha o cheiro dessa manga, gente Muito boa Gente, meu tio trouxe macaxeiro Da roça dele ontem É pequenininho, olha Olha o tamanho dessa macaxeira Gente, eu vou arrumar a casa, viu? Então Olha isso Olha o tamanho da macaxeira É grande E boa, viu? Eita Que tem uma macaxeira boa Essa aqui, ó Minha avó vai botar na Vai cortar agora Ela gosta de congelar, ó Maravilha Pra fazer um caldinho Deixa congelada, gente E... É mesmo Um bolinho de... Vou fazer Acho que eu vou fazer amanhã Comprar o coco Fazer um bolinho de macaxeira, gente Ai, minha avó deixa congeladinha Então fica ótimo Pra fazer o caldo Porque cozinha rapidinho Então... Macia, macia, né, mãe? Macia, 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 mac Mãe? Oi? Vai até a tia Rafa? Rafa? Ó, gente, terminei, descasquei tudinho Como eu não sou besta nem nada O que é que eu já vou fazer? Cozinhar, ó Ó, tá pra cozinhar E o resto bota pra congelar Aí eu vou botar nesses saquinhos aqui, ó Congelo Depois fica ótimo Fazer um caldinho Fazer as cozinhas Gente, a imagem vai tá tortinha Aqui, deixa eu ver se eu consigo O que que acontece? Tomei banho Na verdade, eu arrumei a casa Varrie, passei pano Tava sujita É, gente, como é que é isso aqui? E agora O que que acontece? Lavei banho, hidratei cabelo E eu vou passar O tônico agora, ó Tônico bomba A Shalom Line Primeira vez que eu Uso tônico, gente Vocês acreditam? Tá saindo? Ai, não tá saindo? O que que houve? Claro, né, gente? Que eu não cortei Ô, inteligência Deixa eu cortar Pronto, gente Agora sim, cortei Ô Ó Eu sei que Tem que massagear o couro cabinú Deixa eu ver o cheirinho Tá saindo? Colocar logo tudo Né? Porque aí depois eu só massageio Ó Os cabelos, gente Timidade Aparecia assim pra vocês, viu? Eu nem falei com meu esposo Hoje, gente Nem tive tempo Oi A macaxeira ficou boa Agora eu vou dar uma fritadinha Na manteiga De cabo Dedex Gente, vou fazer um Leitinho pra sussu agora Depois eu escovar o dentinho dela E Botar pra dormir, gente Eu tô dormindo Só meia noite Porque Esses dias Minha avó ficou aduentada, né? Então ela tá tomando remédio Ela pegou um receado Bem forte Aí ela tá tomando remédio E eu tô dando os remédios Aéreo direitinho, né? Porque se deixar por ela Mesmo Ela não toma direito Aí meia noite É o último remédio Então, tipo Tem que esperar Esses dois últimos remédios Aí tem que esperar Ela Dar horário Porque se eu dormir E levantar Aí, gente Pronto Acabou sono Acabou tudo Com picas Fazer o leitinho da sussu Gosto de dar esse aqui Pra ela Eu fico 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 coisando Eu gosto do molico Do ninho O molico Eu gosto de dar o desnatado Mas é isso, amores Vou fazer o mamazinho dela Ó Gostaram do vídeo, gente? Ó Se gostaram Deixa o like É muito importante Pro canal Ajuda muito Planar a crescer Gente, tá muito quente Misericórdia Tá muito quente Amanhã Eu continuo gravando Pra vocês Amanhã Eu vou ter que ir Na rua Comprar o negócio Que eu tô precisando E eu vou levar vocês Comigo Um beijo Não esquece do like E até o próximo vídeo Tchau